Oi, boa tarde. Eu sou Shirley, sou de Toledo, sou nutricionista e vim participar desse encontro com o Wallace para adquirir mais conhecimento e realmente vim vazia e volto cheia, cheia de expectativa e conhecimento e das experiências trocadas entre as meninas do curso. Muito obrigada, Wallace, muito obrigada a Marli por nos ter convidado para vir participar.